Olá, vários países da América Latina enfrentam hoje um ambiente de instabilidade política. Que impacto isso tem para a economia brasileira e para a nossa política exterior? Sobre isso a gente conversa no programa Argumento com o senador Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que é presidente do Grupo Brasileiro do Parlatino. O Parlatino é o parlamento que reúne os países latino-americanos, os parlamentares de vários desses países, para discutir essas questões. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor também é vice-presidente aqui do Senado e muitas vezes está representando o Senado, sentado na cadeira de presidente. Então, sua avaliação sobre o Senado político hoje, para nós, é muito importante, muito pujante. Como é que o senhor vê esse ambiente? Porque nós estamos vendo Chile há 40 dias com o ambiente convulsionado, eleições no Uruguai e na Argentina em que o viés político parece ter mudado de direção a partir da decisão das urnas, Equador, Peru, enfim. É um ambiente que nos deixa todos um pouco preocupados. E o senhor? Muito bem. Primeiro, antes, eu quero agradecer o convite que me fez para voltar aqui ao programa Argumento, cumprimentar a todos que nos acompanham e dizer que, de fato, hoje a América Latina vive um momento especial. O que você disse é a realidade. Hoje, existe um movimento de inquietação, um sentido, um sentimento de inquietação em vários países latino-americanos, desde o México até a Argentina, e nós observamos a necessidade de acompanharmos com muita atenção, porque essa inquietação, ela influi muito na nossa vida diária. As pessoas não sabem, não imaginam, mas o dia a dia de uma instabilidade, por exemplo, na Argentina, maior parceira econômica do Brasil na região, um problema de exportação no México, com a indústria automotiva, afeta a nossa economia, o nosso nível de empregos e o nosso dia a dia. E como eu dizia há pouco, antes de começarmos, isso também acontece em outros países do mundo nesse momento. Os episódios do Líbano, os episódios de Hong Kong, a situação que está acontecendo no Iraque, no próprio Irã, que é um país fechado, mas com grandes manifestações nos últimos dias, tem demonstrado que a população mundial está inquieta. E talvez até para a participação das redes sociais, onde existe, que deu um instrumento e voz a muitos, se manifestarem, e também alterações econômicas muito bruscas. Isso tudo acaba levando a esses grandes movimentos de rua, essas manifestações, e a esse sentimento de modificação, de mudança, especialmente em razão de uma desigualdade que acaba existindo. Políticas públicas mal implementadas, serviços públicos não bem realizados, desigualdades sociais e econômicas gritantes, isso tudo leva, de fato, a essa grande preocupação. E o Brasil, pela sua dimensão, pela sua posição, pela nossa geopolítica na América Latina, como a maior nação, não só em tamanho físico, mas também em população e na economia, tem um papel muito importante, um papel de liderança, e a meu juízo, sempre um papel de uma liderança serena, tranquila, equilibrada, para nós identificarmos soluções. Eu acho que é o nosso papel fazer, acredito que sim. Eu acho que o Brasil tem essa missão, digamos assim, e essa missão tem de ser feita junto com o nosso corpo diplomático, e não só o governo, também a sociedade brasileira participa, a sociedade participa através de organismos internacionais que nós representamos, através das diversas missões parlamentares que nós fazemos, e levamos a palavra do Brasil sempre, na meu juízo, e repito isso, na posição, volto a dizer, da serenidade e do bom senso. Eu nunca fui defensor de que movimentos que tenham violência possam levar a algum tipo de conclusão positiva. Agora, é claro que as manifestações pacíficas, elas fazem parte da democracia, elas fazem parte do direito das pessoas de manifestarem a sua posição e a sua opinião sobre determinados temas. O mundo, aliás, na sua história, na trajetória do ser humano, depois da instituição, felizmente, das liberdades, especialmente após a Revolução Francesa, se marcou muito por essas grandes manifestações, em diversas ocasiões. Isso faz parte, portanto, da nossa história. Mas vamos fazê-lo de maneira pacífica, de maneira ordeira, mas, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas se manifestem. E o Brasil tem de acompanhar isso com muito cuidado, porque, como eu disse no início, a nossa economia acaba sendo também afetada por essas oscilações do Moro Internacional, que podem até, eventualmente, atrapalhar investimentos estrangeiros na América Latina e, por consequência, no Brasil. E a gente tem visto, assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro com um discurso, às vezes, conflitante com o presidente eleito da Argentina e polêmicas em torno disso. O senhor falou da importância do papel brasileiro agora de ser uma liderança equilibrada no continente. A gente fala muito pouco sobre o parlatino e sobre o papel que tem os parlamentares nesses encontros. Como é que funciona isso? Quando o senhor vai lá e representa, preside esse grupo de brasileiros que se reúne com os outros parlamentares, como é que essa agenda é tratada e como é que esse parlamento pode nos ajudar nessa hora a construir esse caminho de equilíbrio que o senhor mencionava? Muito bem. O parlatino é, de fato, o foro de discussão dos parlamentares da América Latina e do Caribe. E ele é um instrumento muito adequado na identificação de soluções negociadas para conflitos. Isso acontece no caso da Venezuela, que vive já uma crise política há alguns anos, não é verdade? Isso aconteceu recentemente no Peru, com a manifestação do parlatino a favor de eleições. Isso certamente está acontecendo agora na Bolívia, porque o parlatino tem essa missão de prestigiar os parlamentos, mas sempre através de uma solução negociada, prestigiando o parlamentar, prestigiando as liberdades democráticas e a democracia. Então, esse é o papel nosso. O que se faz através das reuniões, são feitas não só na cidade do Panamá, onde é a sede internacional do parlatino, mas em reuniões em outros países da América Latina. E o contato dos demais parlamentares é muito importante, não só para troca de ideias e experiências, e aqui um breve parênteses, por exemplo, a experiência sobre a participação das mulheres na política. É um tema muito caro ao parlatino. A questão de armamento, tráfico de armas é outro assunto muito importante no parlatino. Mas também na política, no contato permanente entre bancadas de partidos que têm a mesma afinidade com os diversos países e que permitem exatamente conversas que possam levar a esse entendimento. Porque é a política. A política é a arte do entendimento. E por isso o diálogo é importante. Desculpa interromper, senador. De quanto em quanto tempo são essas reuniões do parlatino? As reuniões têm uma agenda variada, porque na realidade existem vários tipos de reunião. Tem as reuniões das comissões, como aqui também, tem comissão de educação, comissão de assuntos econômicos, comissão de ciência e tecnologia, comissão de energia, comissão de segurança pública, de assuntos políticos. Tem a reunião da junta diretiva, que são os presidentes dos parlatinos dos países, no meu caso, pelo Brasil, com os outros presidentes. Tem a reunião da Assembleia Geral, onde todos se reúnem uma vez por ano. Então as reuniões são frequentes, mas de acordo com o calendário especial. Mas sempre com esse objetivo. Identificar mediante conversas, tratativas e diálogo construtivo, soluções concretas para problemas que são comuns na América Latina. O senhor vê ambiente para uma discussão sobre a situação de instabilidade do continente nesses encontros? O senhor acha que daí deve sair alguma iniciativa dos parlamentares? Sim, na realidade já ocorre. Porque em todas as reuniões que nós temos, nos últimos anos, já participo lá há quase quatro anos, por exemplo, o tema da Venezuela tem sido um tema recorrente. E o próprio parlatino tem participado do todo esforço na tentativa de prestigiar a democracia, ouvindo todos os lados. Evidentemente que o parlatino não toma nenhuma decisão, dizendo que a razão está com A ou está com B. Isso não é função desse parlamento. É exatamente dar voz a todas as correntes e tentar identificar pontos comuns nessas correntes para chegarmos a uma solução. Então há esse sentimento da tentativa de dentro, de uma identidade latino-americana, de um trabalho conjunto desses parlamentos, achar soluções adequadas. E eu, no meu perfil, como é sabido, até por ser mineiro, nós gostamos sempre da convergência, do equilíbrio, da serenidade. Eu sempre levando essa bandeira. E eu acho que na política internacional, ela ainda é mais importante, talvez, até que na política interna. Ou seja, um pouco menos de emoção e um pouco mais de razão. O senhor falou no início do nosso programa que parte desse ambiente de manifestação, de inconformidade, que mostrava a população mundial, até porque essas crises não têm ocorrido só na América Latina, vinha também porque agora as redes sociais podiam expressar, as pessoas podiam expressar o seu incômodo. Mas também se fala muito do uso dessas redes sociais como instrumento para atiçar a instabilidade em outro país. Quase como se fosse uma guerra cibernética a partir das redes sociais. E aí tem todas as teorias, das pessoas de direita mencionando o Foro de São Paulo como o movimento de esquerda e aí vice-versa. O senhor vê essa discussão como hoje? Porque ela também, rede social, é além fronteira, eu posso estar aqui comentando a situação na Venezuela ou no Chile. Como lidar com esse desafio? O Parlatino tem tratado das questões de redes sociais? Em primeiro lugar, é bom lembrar que todo instrumento tem dois lados. A mesma faca que nos permite cortar os alimentos para nos alimentar é a faca que eventualmente e tristemente fere alguma pessoa. Não é verdade? Então nós sabemos que a rede social da mesma forma como qualquer outro instituto ou instrumento tem um efeito muito positivo, aproxima as pessoas, leva ideias, permite comunicação de conhecimento e até tecnologia, mas por outro lado pode disseminar também ódio, informações falsas. E no caso das grandes manifestações, democráticas e pacíficas, ela cumpre um objetivo importante. A Primavera Árabe, por exemplo, que aconteceu há cerca de nove, dez anos atrás. As redes sociais desses países, ainda que de menor alcance, tiveram uma importância em divulgar as informações. Por outro lado, nós sabemos que em outras ocasiões ela serve para criar antagonismos e até dados de violência. Então, todas as pessoas têm que ser esclarecidas ao sopesar dentro da sua realidade, da sua consciência, o uso adequado. No Parlatino isso é muito debatido. E eu fiz, inclusive, representando o Brasil, um evento recente na Inglaterra, exatamente sobre a questão da liberdade da imprensa e fake news pela União Parlamentar Internacional, demonstrando como hoje, no mundo, essa preocupação é permanente em todos os parlamentos, inclusive com a adoção de legislação em alguns países sobre o tema. Então, são assuntos importantes. E caso correlato e congênere, é o da inteligência artificial, que está vinculada à questão dessas informações. E essa inteligência artificial também já tem sido objeto de legislação em alguns países mais avançados da comunidade europeia. Senador, para terminar, então, queria pedir para o senhor que tem se debruçado sobre o tema, que nos representa nesses fóruns internacionais, um prognóstico. Dá para prever um ano de 2020 mais suave ou mais complexo? Ou hoje está difícil prever qualquer coisa? Eu acho que, de fato, é difícil qualquer previsão, não é? Eu não me arvoro aqui em qualquer tipo de adivinho ou como se fosse uma pitonisa da antiga Grécia para prever o que havia. Na realidade, nós sabemos que a situação é complexa, as pessoas estão manifestando mais, mais inconformadas, com mais reclamações, o que faz parte da nossa sociedade. O que as pessoas devem sempre, volto a dizer, raciocinar, é que, de fato, a vida em sociedade é difícil e exige todos nós um certo sacrifício, o que significa que nós estamos vivendo em comunidade e essas manifestações devem ser sempre, volto a dizer, pacíficas, ordeiras democráticas, mas devem acontecer, não há nenhum problema que elas ocorram. Ao contrário, ela é salutar e é vital para a democracia que as pessoas se manifestem e apresentem as suas opiniões. Eu acredito que, ano que vem, nós teremos no Brasil, certamente, um quadro ainda instável, teremos eleições municipais no segundo semestre, então é difícil antecipar o que ocorreria, mas eu acho que nós vamos sempre evoluir no sentido da participação maior das pessoas e eu espero que sempre utilizando para o bem os instrumentos ao seu dispor. Senadora Anastasia, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Anastasia, que é o vice-presidente do Senado, é membro da Comissão de Relações Exteriores, membro da UIP, União Interparlamentar, e também preside o Grupo Brasileiro do Parlatino, o parlamento que reúne os países latino-americanos, nós falamos sobre a instabilidade na América Latina hoje e os prognósticos que ele faz para o futuro. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Já sabe, se quiser ver de novo esse programa ou qualquer outro da TV Senado, você pode ir na nossa página, www.senado.leg.br.tv ou na página da TV Senado no YouTube. Você também pode usar o telefone 0800-612211 para deixar seu recado para a gente, porque essa ligação é gratuita, você não paga nada de qualquer lugar do país. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima. a próxima.